O que está passando? Fica aí. Aqui, aqui está o motor do cara ligado. Esse gol aqui é do cara ligado, ele vai fazer uma reforma muito bem legal. E a gente já tirou os periféricos aqui, que é radiador, para o choque, os faróis, para facilitar o nosso trabalho aqui. É muito bom trabalhar nessa prova aqui, porque a gente já vai baixar motor, câmbio, quadro, vai tocar embreagem, amarecedor e batente, vai fazer o cabeçote, daí nem sabe aí não, vai ter que fazer ficar em proteção com o reservatório de água. Então a gente tirou os periféricos, vem aqui perto aqui agora para você filmar. Está vendo? Filma aí tudo. Vai mexendo isso. Tirou tudo aqui os periféricos, está vendo? O que que é? Radiador, desligou o chicote, o chicote vai descer com o motor. Arrancou tudo, jogou de lado aqui, agora a gente levanta, vai pôr o cavalete, solta os quatro parafusos do quadro, os pivô e os eixos e ó, desce o conjunto inteiro. Vem aqui, Frederico. Aí aqui a gente estendeu uma toalha, filma ali em cima. Isso, a gente dá aqui, deixa eu filmar. Aqui a gente estende uma toalha, colocou o para-choque e os faróis, esse farol vai trocar, está vendo? Está quebrado aqui, quebrado em outro lugar, quebrado que eu vi também. Aqui ó, também está quebrado aqui ó. Então vamos trocar esse negócio aí. Aqui atrás a gente deitou o banco e vamos colocando as peças aqui, organizadamente. Porque a oficina aqui é pequena, ele sabe, mas a gente já deu uma geral dentro do carro, limpou, lavou o motor, mas ainda sobrou alguns detalhes aqui, porque aqui tinha um farol. Isso aqui ó, serviço de funilheiro nojento, né meu? Olha que lixo bicho, vocês tinham que ver que agora está limpo. Mas se você visse isso aqui antes, dava até nojo. A gente vai pausar, vamos levantar o carro, baixar o conjunto, propulsor inteiro, praticamente completo. E vamos ver se enquanto pausa, se ninguém chamar, já já nós continuamos a filmar, a gente posta aí, para depois o cara de gato ver. Vai ficar muito legal, vai ficar um carro excelente. Depois a gente vai fazendo pouco a pouco as filmagens até ele estar totalmente montado. É um projeto bem grande e demorado e caro. Mas vai ficar bem bacana. Vai ficar um Gol Zero, ele pretende ficar com o carro mesmo, então já era. Obrigado. Obrigado.